Fala, garoto! Samba com aro! Vamos lá, hein? Primeiro exercício. Tá na tua página aí, na postila, hein? É legal, cara, que tu não tem errada, cara. Assiste meu vídeo direto que você vai funcionar. Vamos lá. Primeiro. Tá, vou contar na boca mesmo. Três, quatro, três. Segundo exercício. Três, quatro, três. Ó, lembrando, no aro da caixa, você dá um espaço aqui, ó, só pra tu ver, ó, de três dedinhos. Pro som do aro ficar melhor, tá? Pra tu ter essa pegada aí, tá? Terceiro exercício. Três, quatro, três. Mais devagar. Quarto exercício. Três, quatro, três. Quinto exercício. Três, quatro, três. Sexto exercício. Três, quatro, três. O primeiro, um pouco mais rápido. Três, quatro, e... Segundo. Três, quatro, e... Três, quatro, e... Terceiro. Três, quatro, e... Três, quatro, e... Quarto exercício. Três, quatro, e... Três, quatro, e... Quinto exercício. Três, quatro, e... Três, quatro, e... E o sexto. Três, quatro, e... 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 Obrigado.